As for Crystal, o número 1 do mundo. A marca de cristal mais usada pelos europeus e os mais importantes produtores mundiais de lustres. As for Crystal, o número 1 do mundo. Adicionando beleza à vida, de produtos clássicos, lustres e a beleza que vem de dentro. Fórmula, apenas cristais de chumbo As for, tem 30% de PBO. Garantia por toda a vida, efeito arco-íris único e glamouroso. Original, lustres verdadeiramente reluzentes. Conhecimento, 50 anos de experiência. As for Crystal, o número 1 do mundo.